Elevar a autoestima, isso a equipe do Centro de Beleza Jô Carvalho sabe fazer muito bem. Agora, olha só, não há nada do que se trata da beleza que essas meninas não entendam e também não resolvam. Tudo na área de estética, bronzeamento natural que é muito mais saudável, maquiagens inovadoras, spa dos pés que você não encontra em qualquer lugar da cidade e um espaço maravilhoso para as noivas. Agora Jô, a gente não pode deixar de falar que aqui a equipe ama e entende tudo de caixas, né? Isso mesmo, Ellen. Para você que tem esse tipo de cacho, na realidade você não conhece o seu tipo de cabelo, não sabe cuidar desse tipo de cabelo. Fique sabendo, com o corte correto, o tratamento exato, você pode sair por aí com os cachos dos sonhos. Vale a pena então. A equipe ama e são especialistas em caixas. E saiba mais, tudo que é original é melhor e mais bonito. Venha cuidar dos seus cachos com quem gosta deles, como você. Centro de Beleza Jô Carvalho, na rua 31 de Março, no bairro Jardim dos Migrantes, 904. Telefone para você agendar já o seu horário. 9-9-2-34-99-18 ou 9-9-9-26-17-26.